O começo do ano é muito lindo e mágico As pessoas fazem muitas promessas E começam a imaginar um mundo melhor Mas esse ano as coisas vão ser diferentes Pois eu já conquistei tudo E agora eu só quero piroca O isso combina com droga Filme com pipoca Natal, fogo, explode Ano novo, minha chota estoura 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 Tipo chê, tem bem assado Eu tô de quatro na tua mesa Antes da meia-noite Papai Noel mandou avisar que o presente chegou mais cedo Eu beijei todo mundo e quero dar o tempo inteiro Quero dar o tempo inteiro Quero dar o tempo inteiro Oh, 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 oh Ah, a BRB minha vai sentar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pode vir me macetar Pode vir me macetar Pode vir me macetar Aê, vamo de putaria porra, DJ Joe que tá mandando Só pra ela balançar xereca, caralho Whis combina com droga, filme com pipoca Natal, fogo, explode, ano novo, minha chata estoura Natal, fogo, explode, ano novo, minha chata estoura Natal, fogo, explode, ano novo, minha chata estoura Tipo chê ter bem assado, eu tô de quatro na tua mesa Antes da meia-noite me come, come tipo cê Minha chata foge tipo cê Papai Noel mandou avisar que o presente chegou mais cedo Eu beijei todo mundo e quero dar o tempo inteiro Quero dar o tempo inteiro Ho ho, ta A BR melinha vai sentar Ho ho ho, ta Pode vir me macetar Pode vir me macetar Pode vir me macetar DJ Joe que ta mandando Só pra ela balançar xereca, caralho Viva, viva, aí na putaria E aí